oi olá 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 bom dia bom dia hoje vamos mostrar alfaiataria novidades em alfaiataria e moda social blusas de seda aqui na marcia cores invernais né meia estação r1 fashion modas faz correio entregue em ônibus a partir de seis peças aceita cartão na loja também a partir de seis peças né com pequeno acréscimo envia no varejo consulte o valor e que mais horário de funcionamento horário de funcionamento segunda a sexta das 6 às 15 sábado 6 às 13 gente meu whatsapp e instagram aqui aí no instagram o que eu vou mostrar hoje muita novidade reposição blusa muito animal print chegou dois modelos de pantalona que eu vou estar mostrando acabou de chegar acabaram de chegar tem um modelo blusa lisa roma e alfaiataria reposição de alfaiataria tem alfaiataria blazer e calça vou mostrar essas peças e depois a lidiane vai mostrar algumas promoções de 35 que eu incrementei um pouco ok então vamos começar vamos começar por onde é as calças as calças as calças reposição e alfaiataria primeiro vou mostrar depois vou mostrar os pantalona novidade gente esse modelo alfaiataria que tinha acabado acompanha a faixa o botãozinho forrado e lá tem a preguinha tem um cintinho que você dá um laço na frente né e ela é afunilada é a própria calça da jornalista aí tem mais um botãozinho forrado tem a preguinha tem bolso tem um cintinho que você dá o laço na frente né e ela é afunilada é a própria calça da jornalista aí tem mais um modelo alfaiataria a calça essa calça chega depois eu acho que ela tá mais limpo de tomação aí sim a reposição dela essa daqui não chegou muito as cores acompanha a faixa pequeno clochá é aquele modelo mais sequinho no alfaiataria PMG no preto e nesse lilás mais clarinho tá? teve reposição dessas e quanto tá essas calças? 68 calças aí eu vou mostrar agora blazer gente blazer teve reposição tem cor nova falando de alfaiataria eu vou mostrar blazer alfaiataria blazer alfaiataria blazer alfaiataria vai mais pra trás vai mais pra trás vai mais pra trás reposição isso preto e nesse tom de rosa ele é bem acinturado botãozinho eles são forrado e eu queria mostrar um modelo novo desculpa uma cor nova que chegou forrado desse blazer que eu não consegui mostrar na semana passada porque não tinha chegou gente chegou ele no off tá? ai que chique olha o botão dourado dele e chegando agora gente chegou ele no off que fica super elegante super chique e a manguinha desse blazer ele é diferencial ele é estruturadinho assim tá? meio princesa né? é é mais feminino é um pouquinho elevado e chegou no off forradinho cor nova alfaiataria cheirando na R1 agora eu vou mostrar quanto tá o blazer? o blazer é o mesmo quanto tá o blazer? 89 reais gente pantalona esse aqui em linho chegando agora esse aqui com amarração PMG botãozinho forrado tá? no linhão no linhão vou mostrar as cores esse linho é maravilhoso né? não amassa né? coque pink verde e preto vamos abrir esse pincel aqui tá maravilhoso ó o caque ó vocês viram? tira do saquinho ó e já está assim sem amassar então sabe o que eu descobri? que é uma mistura de linho com sarja me falaram isso esse tecido por isso que ele é legal assim e não amassa tanto né? porque o linho Deus me livre o linho você olhou nossa ele amassa demais então eu tenho peça em linho que realmente o linho amassa bastante então o pessoal fala que o linho esses tecidos inteligentes que são misturados eles vieram para ficar porque são maravilhosos quase não precisa passar seca rápido é leve exato tá? pantalona ó descumprida põe chupinho deixa eu fazer secar ó ó já estou usando 130 é um mínimo de amassado combinou com essa blusa ficou bonito com essa blusa eu fiquei em dúvida de que ah tá ficou bonito quatro cores chegando no linho e chegou mais uma pantalona gente essa pantalona tá ó olha a cor daquele mais grosso tá aquele que não data na aparência é mais grosso olha o caimento bem fluido você podia fazer um look pra gente né? esse é o seu número? esse aqui eu nem sei o que eu tirei chegou agora acho que não que o meu é M esse daqui deve ser um pezinho tem esse é esse olha que essa blusa nas cores nas cores no azul e no preto ó ó sim aí eu tirei deixa eu mostrar essa blusa aqui é a que eu estou usando chegou também vou aproveitar mostrando as outras a blusa tá quanto? a blusa em manga comprida tá 49 reais PMG essa é seda né? seda crepe esse aqui é biscolinho 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 com cara de seda é é verdade o toque é diferente né? olha isso ai linda demais hein? essa pantalona é maravilhosa quanto tá a pantalona? a pantalona também não sei chegou chegou agora não é mas ela vai falar no essa daqui 78 reais 78 eu ia falar que você ia falar no instagram é não mas já falou 78 depois eu não esqueci eu tô com 78 tá com problema de memória hahaha ai chegou mais bom aproveitar mostrando as novidades novidades ai que blusinha linda manga comprida com alcinha gente ainda esse babado botãozinho enfeitando 39,90 olha as cores pink essa é seda essa seda terracota preto branco lilás PMG acabou de chegar na R1 gente vou fazer uns looks com ele ele é todo incrementado botãozinho forrado botãozinho forrado tem essa palinha é muito bonito né? todo diferenciado tá linda esse aqui também acabou de chegar na R1 agora eu vou mostrar todas as minhas blusas estampadas porque acabou muita coisa mas eu trouxe pra fazer reposição então vou mostrar essa lada toda a calça mostrei então aí eu vou pra trás do balcão que fica melhor pra me mostrar tá? sim senhorita você vai mostrar as blusas agora vou mostrar as blusas vou mostrar as blusas gente reposição dessa blusa lisa brisconinho PMG eu trouxe mais um pouquinho não tinha muito essa de quanto? R$ 50 R$ 50 tá fazendo combinação com minha calça R$ 68 tá? Essa daqui eu tenho PMG, tenho várias cores, preto, branco, lilás. De quase que eu mostro, mas um pouquinho dele. Não teve minha posição, mas semana passada eu trouxe muitas cores. Aí, aproveitando, vou mostrar todas de novo a comprida. Essa daqui. Ai, que cor linda. Olha, combinando com minha calça. Que cor linda, gente. Tem as duas cores, PMG, biscolinho, lastex no pulso, tá? Tem um caimento maravilhoso. E essas quanto? Carduca Bid? As mangas comunidade, todas de 50. Todas de 50. Essas que estão chegando agora. E teve reposição dessa. Gente, tinha acabado. Ai, meu Deus, que linda. Essa é maravilhosa. Tá com unho, PMG. Quem pediu de gostar, chegaram mais, tá? PMG. Chegou mais um pouquinho. 50 também. 50 mais. Olha a outra cor dessa. Essa teve reposição. Agora eu vou mostrar as mangas curtas. As mangas curtas custam 45 reais. Ah, também. Essa daqui eu não mostrei. Essa daqui também teve reposição. Vem aqui, ó. Por favor. Essa daqui. Isso. Teve reposição dessa. Que tinha acabado também. E essa, gente. Três cores. Tinha acabado no tamanho MG. Trouxe mais dessa. Amaga Flair. Amarração. As três cores que tinham acabado. Chegaram no MG. Tá? Essas todas de 50? Sim. Vai. Ih, Caio. Animal Print. 45 reais. Viscolinho. Vou pegar mais deles. Cadê a Lidy? 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 Pega aqui pra gente mostrar essa blusa que caiu. Por favor. A blusa escorrega do cabide. Toma, Marcia. Mostra aí essa daqui que faltou. Caiu. Linda, maravilhosa. Está bem mais pra cá. Essa eu tenho no azul. Olha que linda. E no onça-onça, tá? Essa quanto? Essa 45. Estampa linda. Onça-pintada de azul. Essa daqui chegou mais um pouquinho. É a onça alegre. É a onça-onça. Vou mostrar todos, ó. A onça-onça. Esse é a onça-onça. A onça-onça e a onça-pintada de azul. E a onça-feira. Gente, olha essa onça-pintada. Ah, tem um detalhezinho aqui, ó. Está vendo? Na gola. Olha essa animação. Então, mostra aí. Mostra aí de novo. Pega ela pelo ombro. Vou montar o outro. Cores lindas. Cores lindas. Vou montar o outro. Com a pantalona. Com as calças, tudo. Pega ela pelo ombro pra me mostrar o modelo. Peraí, peraí. Vou mostrar o modelinho dela. Olha. Aí chega perto aqui pra mostrar o buraquinho. Aqui, ó. Olha o detalhezinho aqui, ó. Diferenciado. Ó, ó. Linda. É a onça-pintada. Essa daqui é a onça mais séria. Vou mostrar os outros modelos. Vai dar o print. Olha o print. Esse daqui, três cores. Terracota, verde, quatro cores. Marsala, preto. Esse daqui eu tenho cinco cores. PMG. Tenho preto e branco. Terracota é branco. Verde. Esse daqui é aquele modelo... Que nós mostramos... Com o buraquinho que eu acabei de mostrar. Mas no zebra. Hã. 45 reais esses, tá? Esse daqui amarra só uma manga. Tenho mais cores. Manga tripla. Tenho mais cores também. Ó, verde. Onça ecológica. Animal free. Onça colorida. Manga dupla. E esse aqui que você acabou de mostrar é manga bufante, ó. Essa é manga bufante. E essa pétalazinha, sobreposição de manga. São todas incrementadas, né? Sobrepostas, todas incrementadas. Vou mostrar mais o animal print, ó. Animal print outra cor. Animal print zebra. Amarradinha na manga. Muita coisa chegando. Aí, ok, amor. Olha elas ali. Animal print. Essa daqui é a única. Ombro a ombro. Vou mostrar mais estampas. Gente, essa com bolsinho. PMG 39,90. Que eu baixei esse ano da passada. Essas 45. Teve reposição. Pied pol. Listrada. Tenho sete cores. PMG. A outra cor dela combina com tudo. Decotinho V. Mangaviaz. Essa tem duas cores. Tenho no verde também. Esse daqui também tem o no verde. Esse daqui também tem o no verde. Aí... Essa outra... Ó, manga dupla. Decotinho V. Tenho mais cores dela, tá? Tenho verde, tenho... Quanto é essa? No militar, 45. Tenho no militar e nesse pão de verde mais alegre. Aí eu vou ter demanda comprida também. Nesse tecido. Airflow. Ai, tecido maravilhoso. Esse aqui ele estica. Tecido maravilhoso. Maravilhoso. Cinco cores. Ai, não amassa de jeito nenhum. Seca rápido. Dura a vida toda. Não desbota. Aliás, todas aqui. Essas lisas, R$39,90. Teria reposição. Todas são diferenciais. O lacinho. Esse é manga batilhado. Então, é um super preço. Nós não reajustamos ainda. Cola. Essas estão de quanto? R$39,90. R$39,90. Essas todas, R$39,90? Sim, essas últimas que eu tô mostrando. Todas com diferencial. Manga pétala. E todas tem mais cores? Sim, tem mais cores e chegaram reposições. Dessa, vai ter aquela mulamanca também, que é de reposição. Tem cinco cores dela. São essas as blusas. Agora, deixa eu mostrar as calças. As cores. Deixa eu sair. Eu vou aí, que eu quero mostrar mais ou menos as cores. Esse conjunto ainda tem? Esse conjunto agora tem quantinho. Tá quanto ele? Tá R$120. É de onça. Nossa! Tá, né? Forrado. Nossa, que lindo! E a blusa. É igual aquele, só que na onça amarela? Tá diferente. Ah, esse é manga flare? É, manga flare. Essa é a diferença. Ai, que lindo, Márcia. A onça e a zebra. Lindo. Tá lindo isso aí. São os modelos que chegaram. Aí a Lidiane vai... Agora, gente, vai ter as promoções de R$35. Você vai ser passando pela Lidiane. Eu já coloquei. Mas a Márcia já tá descendo umas aí que era de... De quanto que ela era? R$45. De R$45. Já tá indo pra promoção. Ainda tem PMG. A Lidiane vai mostrar. PMG. Aqui tem bolsinho. Tá indo pra promoção de R$35. Mostra ela. Eu preciso incrementar, né? Olha só. Promoção de R$35 essa blusa linda. Que tem um bolsinho. De R$35. Baixando o preço aqui na R1. Agora vamos mostrar as promoções. R$35. A Lidiane vai mostrar. Oi, Lidiane. Oi. Vamos para as promoções. A Márcia já enviou um monte. Bora. Já colocou um monte aí. Qualquer blusa dessa Arara. A R$35. Qualquer blusa. Seda. Olha que linda. Olha só. Babadinho. Verde, azul, rosa, off. Só tem seda aqui e viscolinho. Olha essa cor. Puxado pro lima. R$35 apenas. Para quem quer lisa, rosa, preta. Preta, branca, verde. Uhum. Resolução de cores. Gravatinha. Detalhe de renda. Recórdia de canoa. Mais opções de cores. Todas elas têm mais opções de cores. Está branco, rosa, pink, azul. Essa com detalhezinho de botão. Essa está... Todas com mais cores. Casinha de abelha. Essa que eu estou usando também, tá? Também da promoção. Detalhe de renda na manga. Aí ela também tem branca, verde, azul, rosa. E aqui. Essa com babadinho. Que é linda demais. Boab. Boab. Essa. A diferença é que ela não tem. Detalhezinho na manga, tá? Bola alta. Criata com bola. Outra opção da... Botão forrado. Olha essa com a gotinha. Renda. Renda também. Renda também. Aí é só chamar a Márcia no WhatsApp. Que ela faça a disponibilidade de cores e também das peças, tá? Márcia no WhatsApp. E aí é só chamar a Márcia no WhatsApp. Essa aqui é a Criata. Essa aqui é a Criata. Alcinha. Guipir. Nervura. Viscose, tá, gente? Viscose ciganinha. Também tem mais opção de cores. Tem ela lisa. E tem ela estancada também, tá? Márcia na manguinha. Amarela. Essa daqui também tem mais opção de cores. Amarela, verde e rosa. Tricolini com elastano. Duas peças. Manga longa. Ó, outra cor daquela pessoa. Só um pouco, né? No azul. Tentinho na manga. E as bolas águas. São essas promoções. E é a que a Márcia acabou de colocar, né? Agora a promoção. São duas opções de cores. Ainda tem grade dela, tá? PNG. Aí tem o bolsinho de verdade, tá? Não é bolso fake. Botãozinho forrado. Nessas duas opções de cores. lindas, né? T-M-I-G. Só chamar no WhatsApp que a Márcia passa na comunidade. Aham. Fazer que o céu. E a gente vai encerrar o vídeo. Olha, a gente preparou o balcão aqui maravilhoso pra vocês verem. Lídia, obrigada. E olha, a Márcia aí atrás do balcão. Pera aí, Márcia. Deixa eu te enquadrar legal aqui. Fica aí atrás do balcão. Pra gente enquadrar legal junto com o balcão. Beijos. Até o próximo.